A Assembleia Legislativa realizou, na noite de terça-feira, 27 de agosto, sessão especial em homenagem ao Dia Estadual de Combate à Corrupção. A data foi instituída por meio de uma lei que teve origem no Parlamento catarinense. Na ocasião, foram homenageados o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Afonso Guizu Neto, e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Salomão Ribas Júnior. Juntos, Afonso e Salomão foram responsáveis por idealizar e projetar a campanha O que você tem a ver com a corrupção, estadual e nacionalmente. Durante a solenidade, Guizu Neto também falou sobre o projeto Educando Cidadãos, do qual é um dos coordenadores. A ação busca estimular cada cidadão a fazer a sua parte, tanto no setor público quanto no privado. O projeto tem várias ações, ele é planejado, temos hoje pessoas formadas em pedagogia, em comunicação, em estrutura de gestão, em complais, a Delita daqui do meu lado é uma das coordenadoras que toca à frente esse projeto. Então, assim, não temos todas as respostas, mas temos uma certeza, a gente não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. O projeto, ele traz a partir de uma estrutura pedagógica, que é embasada em vários estudos no mundo, alguns caminhos que foram trilhados e deram certo. Claro que a gente tem que adaptar a nossa realidade, mas antes de tudo a gente tem que convocar a sociedade a participar. Na análise do homenageado Salomão Ribas Jr., é necessário que ações sejam tomadas para frear a corrupção. Eu acho que é uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre o que fazer nessa luta, que é de muita gente, do combate à corrupção. Não adianta fazer apenas leis que ficam guardadas nos arquivos ou fazer códigos de ética que ficam pegando pó nas prateleiras das empresas. É preciso que haja uma atitude de todas as pessoas para, desde as pequenas coisas que são ferimentos de natureza ética, de menor poder destrutivo, mas mesmo assim transgressões a regras de ética e de corrupção. Durante a homenagem, também foi anunciado o lançamento do site Vamos Parar a Corrupção. A gente vai estar anunciando hoje, inclusive, em primeira mão, o lançamento do nosso site Vamos Parar a Corrupção. E através do site, todos os voluntários, empresas, pessoas físicas, podem encontrar lá o caminho para fazerem a sua adesão e estarem conosco nessa causa. O deputado Mário Mota presidiu a sessão especial em substituição ao proponente da iniciativa, o presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal. Eu acho da maior importância que um dos poderes, que é o Legislativo, tome para si também a responsabilidade de divulgar ao máximo a ideia do Dia Estadual de Combate à Corrupção. Todos os dias, acredito eu, deveriam ser celebrados, comemorados e reverenciados nesta linha. Mas um dia em si, especialmente definido por uma lei, faz com que todos nós nos irmanemos numa discussão que é fundamental para que o Brasil, para que o país e o mundo sigam de uma forma ética, dinâmica e respeitosa a ideia de que corrupção precisa ser combatida a qualquer momento e a todo instante. O que você tem a ver com a corrupção? O que todos nós temos a ver com a corrupção? Eu acho que é bem simples, né? Quando a gente começar a pensar no outro, quando o meu espaço não invade o do outro, eu já não estou sendo corrupta. Eu já viajei o mundo inteiro, então já vi pessoas com pouca coisa, mas fazendo certo. Então acho que todo mundo merece essa oportunidade e um país com menos corrupção ia ser bem melhor, principalmente para as pessoas jovens como eu.